Música Eu também hoje recebendo, é inédito, vai ficar gravado pra sempre, é inédito, é histórico, é único esse momento que nós estamos vivendo. Então, muito obrigado, presidente, pela sua presença aqui na minha cidade. Amigo de Boletia Negri, Guerra do Marrone, com muita honra, com muita infelizidade que estou aqui. Fui convidado pra jogar, mas infelizmente não vai ser possível, mas a minha presença aqui, pode ter certeza, me sinto muito feliz, estou lá de pessoas maravilhosas que eu tenho do meu lado aqui. Música 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 Música